E nós estamos na segunda e última parte dos sete princípios revolucionários Sete princípios revolucionários E só pra recordar, os primeiros quatro princípios Porque semana passada, se você não assistiu Pra você poder realmente aprofundar melhor É importante você realmente entrar no Paz Church, né? São Paulo, Paz São Paulo no YouTube e assista a primeira parte Agora, essa segunda parte também é super importante Mas vamos só recordar rapidamente aqui Os primeiros quatro princípios revolucionários Também o primeiro princípio revolucionário é esse aqui, olha Por que fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Sabe por quê? Porque nós temos a missão mais importante da Terra A Bíblia deixa muito, muito claro Que quando Deus olha aqui pra Terra Ele só vê dois tipos de pessoas Ou aquela pessoa cujo nome já está escrito no livro da vida Ou a pessoa que o nome ainda não está escrito no livro da vida É muito sério isso Já pensou? A eternidade é infinita E essa vida tão passageira, tão pequena Ela vai determinar a eternidade da pessoa Por isso que não existe nada mais importante Do que a pessoa realmente entregar a sua vida pra Jesus E nascer de novo Quando os discípulos estavam tão empolgados Os demônios se sujeitam ao seu nome Jesus, Jesus falou assim, é verdade Eu vi quando Satanás foi expulso do céu Vocês têm autoridade E ele até fala lá no versículo 19 de Lucas capítulo 10 Eis aí, vos dei autoridade pra pisar serpentes, escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Ele falou, só que tem uma coisa Não vos alegreis Porque os seus nomes estão Perdão, não vos alegreis Porque os demônios se submetem a vocês Mas sim, o que deve fazer vocês ficarem alegres É que os seus nomes estão escritos no livro da vida E domingo passado e segunda-feira passado Eu mostrei pra vocês O que na minha opinião é o versículo mais triste de toda a Bíblia Onde a Bíblia fala Todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida Foi lançado para dentro do lago de fogo É muito sério Eu queria que isso não existisse Eu queria que a gente pudesse acreditar Como algumas seitas falsas acreditam Que se a pessoa não entregou a vida pra Jesus Que ela vai morrer e acabar Morreu como um cachorro morre assim Não tem mais vida após morte pra ela Eu queria acreditar isso Mas a Bíblia fala Que há sofrimento pelos séculos dos séculos Eu não queria acreditar isso Mas a palavra de Deus é muito clara Muito clara Por isso que a Bíblia fala Que é tão sério Ordenado os homens Hebreus 9, 27 Ordenado os homens morrerem uma só vez E depois disso vem o juízo É por isso que eu dou minha vida dia e noite Pra ajudar a ganhar pessoas pra Jesus Mas não é só levar a pessoa a fazer uma decisão Você sabe muito bem Que tem muitos que já fizeram decisão Que hoje infelizmente estão no inferno Porque eles fizeram uma decisão Mas eles realmente nunca nasceram de novo E a Bíblia fala Quem não nasce de novo Não pode nem ver Muito menos entrar no reino dos céus É muito, muito sério isso Então, gente Nós temos a missão Mais importante Não só da Terra Do Universo É de ganhar vidas Fazer discípulos das nações É tão importante isso Agora, número 2 Como fazemos o que fazemos? O primeiro, número 1 O que nós fazemos? É a missão mais importante da Terra Mas, agora, número 2 Como fazemos o que fazemos? Nós temos uma estratégia Que dá fruto permanente Pela graça de Deus, irmãos É uma coisa que me faz Dá vontade de chorar de alegria e de gratidão Porque Deus, na sua eterna misericórdia Tem confiado a Paz Church E não só a Paz Church Muitas outras igrejas sérias também Mas, de uma forma muito especial A Paz Church Deus tem realmente abençoado a gente Em como fazer discípulos Como não só ganhar vidas Mas cuidar bem delas Todo momento Nós estamos tendo Assim, pastores e líderes Do Brasil e de outras partes do mundo Querendo vir aqui Só ontem Ontem foi comunicado comigo Um pastor de uma igreja Muito poderosa Do Rio de Janeiro Ah, eu estou querendo ir aí Para poder ver Como é que vocês fazem as coisas Ontem também Ontem foi Eu recebi um recado Do Luciano Subirá Ele falou Pastor Eib O pastor fulano Eu conheço esse pastor fulano Inclusive, já preguei na igreja dele Lá em Portugal É uma das maiores igrejas de Portugal O fulano de tal Que é uma das igrejas Tão poderosas aqui de Portugal Que o Luciano Subirá Estava lá, né Falou assim Ele está querendo ir aí E aprender e tal e tal Eu sempre sinto honrado A gente sempre Repassa para todos E nós também estamos Toda hora aprendendo Com outras igrejas sérias E grandes Que estão fazendo um bom trabalho Mas, deixa eu te falar uma coisa É impressionante Como funciona Para não só Levar a pessoa Fazer uma decisão Mas, para realmente Ajudar a pessoa Ter um encontro Pessoal Com Jesus E depois Continuar crescendo Em outras palavras Jesus nunca disse Ir de fazer convertido Ele falou Ir de fazer discípulos E nós temos Pela graça de Deus Assim, uma forma Muito maravilhosa Que funciona Que funciona Através dos cultos De celebração Tão poderosos Que trabalham Juntamente com os Life Groups Que trabalham Juntamente Com o discipulado Com o cuidado Pastoral Com o amor Com o carinho Com o acompanhamento E com nossos cursos Que trabalham Paralelo E com os livros Do discipulado É uma coisa Fabulosa A pessoa só não Mergulha E cresce E realmente Alcança Essa Fruto permanente Se ela não quiser Porque se ela quiser Ela vai dar muito fruto E fruto permanente E Jesus deixou bem claro Essa é a vontade Do meu pai Que todos os cristãos Deem muito fruto E que deem fruto Permanente Não é só ganhar vidas E depois Né Aí Onde estão Essas pessoas Não É realmente É fruto Permanente É uma coisa muito linda Então O número dois Como fazemos O que fazemos Temos uma estratégia Que dá fruto permanente Agora Número três Quando fazemos O que fazemos Quando fazemos O que fazemos É no dia a dia É na disciplina É na perseverança É nas coisas pequenas Em outras palavras Nós entendemos Que é o dia a dia Que vai determinar Se nós vamos Se nós vamos Colocar em prática Essas estratégias Fenomenais De Deus Para que possamos Dar fruto permanente Então Sendo pessoas Santas Sendo pessoas Que vão atrás E pedimos perdão Quando nós falhamos Nos humilhando Se relacionando Com as pessoas Amando Perdoando É Indo atrás Sendo disciplinado Nosso tempo Com Deus Sendo disciplinado Em cuidar Do nosso corpo Que é o tempo Do Espírito Santo Sendo Dedicado A ler a Bíblia A orar A falar De Jesus Para as pessoas É no dia a dia No amor Na perseverança No dia a dia No culto doméstico Não é mesmo Então É nesse dia a dia Na disciplina Na perseverança Dessas coisas De cuidar De amar De Se você é um dos Se você é líder De Life Group Ou um dos auxiliares Você já sabe Qual é uma das Suas responsabilidades Principais Como líder Ou auxiliar Que é o que? Cuidar das vidas Se você for auxiliar Ajudar o líder Cuidar Das vidas Está ligando Para as pessoas Está cuidando De vidas Amando Discipulando Ajudando elas Passarem pelo livrinho Se você já é Um discipulador Formado Você pode já ajudar As pessoas Passarem pelo livrinho E depois de terminar O livro Número um Tem o livro Número dois E o três Que coisa fabulosa Então Todas essas coisas Pequenas Que parecem Pequenas Mas que são muito profundas E que são importantes Então Quando fazemos O que fazemos É no dia a dia A disciplina Perseverança Pode mostrar isso de novo Número três Quando fazemos O que fazemos No dia a dia A disciplina A perseverança Nas coisas pequenas E Ainda recordando O número quatro Com que motivação Que fazemos O que fazemos Gente A motivação É amor É amor A Jesus É amor A vidas Amor A Jesus E amor A vidas No momento Que você Começa A não vigiar A motivação Do seu coração A sua motivação Começa a ser A Querer ser elogiado Pelos meus líderes Ou querer Crescer E ser uma pessoa Importante Dentro da Paz Church Ou querer Ser uma pessoa Que se destaca Querer ser um líder Só para poder Falar que eu sou um líder No momento Pode trazer uma água Por favor, Wendor Obrigado, querido No momento Que a gente Começa A agir Assim Com a motivação Errada Sabe o que a gente tem que fazer? É pedir perdão a Deus Pastor Eibe Como que eu posso ter certeza Que minha motivação Está Correta Como que eu posso Ter certeza Que minha motivação Não está deturpada Obrigado, meu querido Como que eu posso Ter certeza Que a minha motivação Está pura Porque muitas vezes Eu penso que talvez Eu estou fazendo Porque eu estou querendo Realmente ser promovido Como que eu posso Ter certeza? Eu vou te falar Você tem que lembrar Uma coisa Primeiro Você é nascido de novo Você é convertido Segundo Então Pelo fato De você ser nascido de novo Você tem a natureza De Jesus Lá dentro Está certo Na sua mente Nas suas emoções Na sua carne Você ainda tem Aquelas tendências Egoístas O que você tem que fazer? É escolher Tomar posse Dessa nova natureza Que você tem em Cristo E dizer Olha, eu estou escolhendo A fazer com a motivação certa É por amor a Deus Não é Não é por nenhuma outra razão É por amor a Deus E por amor às vidas E eu estou induzindo O meu coração Para ter a motivação correta Eu vou fazer Tudo o que eu faço É por amor Tudo o que eu vou Tudo o que eu estou fazendo É por amor a Deus É por amor a Deus E eu vou continuar fazendo Essas coisas Por amor a Deus E sabe Nós até vimos Semana passada O texto tão fenomenal Que Jesus falou assim Olha, o Espírito do Senhor Está sobre mim Que me ungiu Para libertar os cativos Para ajudar as pessoas Deixa eu te falar uma coisa Quando você começa A ter compaixão de vidas E você não aguenta Não aguenta ver alguém Que está em depressão Por causa das mentiras do diabo Pensando em cometer suicídio Eu vou te falar Tem tanta gente que sofre Tanta gente que sofre Eu já ouvi Por exemplo Histórias de pessoas Que vieram aqui Que estavam pensando mesmo Olha, se ninguém falar comigo Se ninguém me ajudar Eu vou lá para aquela igreja Mas se não Se ninguém falar Eu acho que eu vou Sair e cometer suicídio Olha só É muito sério Eu vou te falar Todo abraço Que você dá para alguém Todo carinho Todo amor Você não sabe o tanto Que isso é importante No reino de Deus Vale a pena Vale a pena você Tirar os olhos de si mesmo E pensar nos outros E dar sua vida para os outros Você está tendo um impacto Para a eternidade Já pensou nisso? O impacto para a eternidade É muito, muito sério Agora Então Vamos recordar mais uma vez Número 4 Com que motivação Fazemos Que fazemos o que fazemos É a motivação Do amor Agora O número 5 Está bem? Com que energia Fazemos o que fazemos? É no poder Sobrenatural Da fé É tudo Pela fé Gente Deixa eu te falar Se você é líder de Life Group Ou você vai ser o líder de Life Group Logo Aleluia Glória a Deus Lembre-se disso Tudo é pela fé É pela fé Então E como que a fé funciona? Veja bem Porque a Bíblia mostra que no reino de Deus Tudo funciona pela fé A Bíblia é bem clara sobre isso A Bíblia fala assim O justo anda pela fé A Bíblia fala que sem fé É impossível agradar a Deus Então O que que é fé? Fé É a convicção De fatos Que não se veem É isso a definição de fé Lá em Hebreus capítulo 11 Versículo 1 O primeiro versículo Então a fé É convicção de fatos Que fatos? Fatos da palavra de Deus Você acha as promessas Você acha os fatos na palavra Aí você tem convicção Nesses fatos Que não Você não está vendo ainda Diga assim A convicção de fatos Que não se veem Então Muitas pessoas Eu já peguei muitas pessoas Que falam assim Olha A fé é convicção de fatos A fé não é uma coisa inventada Uma coisa irreal É convicção de fatos Aí eu pergunto para as pessoas É um fato que você está sentado aí Nessa poltrona? É Então quantos tem fé bíblica Que você está sentado na poltrona? Aí muitos Levantam a mão Eu falo Não gente Não é Porque a fé é convicção De fatos que Não se veem Você não está vendo Que você está sentado aí Então isso não é fé bíblica Isso é fé natural Fé humana Que você está sentado Fé bíblica É uma convicção De um fato Mas que você não está vendo Por exemplo É um fato Que Deus está aqui? É Você está vendo ele? Não Então você está tendo fé bíblica Que Deus está aqui Então É um fato Vamos supor Que alguém está com uma dor Mas ele orou E aplicou fé Jesus Quando ele morreu na cruz Ele já levou minhas enfermidades E eu não aceito essa dor Então sai dor Em nome de Jesus Você sabe que você tem que falar com a dor Para ela sair Isso não é só pedir Deus tira a dor Não Você fala Jesus falou Se você falar para a montanha Ela vai sair Aí você não duvidar no coração Mas crê que já está acontecendo No grego está aqui No presente Crê que já está acontecendo Então Ela vai materializar Então será assim contigo Agora Olha só O que acontece Você então Pegou a promessa Mandou embora Dor Sai Porque pela chaga Jesus Já estou curado Jesus já levou minhas enfermidades Portanto é ilegal Essa dor estar no meu corpo É ilegal Porque Jesus já levou Minhas enfermidades Então sai em nome de Jesus Mas vamos supor Que você fez tudo isso Mas ainda está sentindo a dor Agora O que é fé Fé É a convicção De um fato Que fato Jesus já levou minhas enfermidades Pelas chagas dele Eu já fui curado Se eu falar para o monte sair Ele tem que sair É um fato Mas é um fato Que não vejo Eu não vejo Não estou sentindo ainda Estou sentindo a dor Aí agora sim Eu tenho fé Que eu já estou curado Aleluia Você está entendendo? Agora Se a dor Já tivesse ido embora Não tem dor Não tem dor Aí é fé bíblica? Não É fé natural Eu já estou curado Até no natural Já materializou Amém? A fé bíblica É quando você Não está vendo E não está sentindo E aí que separa Os homens Dos meninos E as mulheres Das meninas Tem que ser bem cuidadoso Para sempre Está bem As mulheres Glória a Deus Aleluia Escuta bem Veja bem Por exemplo A pessoa vai lá No Life Group Vai dirigir o Life Group O que acontece? Talvez ele Como líder do Life Group Aquele dia Não foi brincadeira Passou por cada situação Por cada problema Mas Ele está confiante no Senhor Talvez Naquele momento Ele talvez até Está com uma dor No seu corpo Está com outros problemas E não é que ele Não pode pedir oração Do Life Group Nós temos que ser Muito realistas E muito É Vulneráveis Até Para as pessoas Verem que nós somos humanos Também Mas muitas vezes Se ele Se o líder de Life Group Chegar lá E falar assim É Essa vida com Jesus Não é fácil não Né gente? É difícil Essas lutas e tudo O cara que Já está Cheio de problema E ele chegou Para o Life Group Para receber uma injeção De fé Aí recebe uma palavra De incredulidade dessa Ele falou Rapaz Teria sido melhor Ficar em casa Não é mesmo? Então você está lá Para ajudar A fazer a diferença Na vida Daquelas pessoas Elas vão sair De lá Transformadas Em nome de Jesus Elas vão sair De lá Transformadas Então 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 é importante Você Tomar posse E pela fé E pela fé E você vai declarando Palavra de fé Você vai Liberando a fé É com essa energia Que nós fazemos O que fazemos É no poder Sobrenatural Da fé Então Mostra de novo Número 5 Com que energia Fazemos o que fazemos No poder Sobrenatural Da fé Deixa eu falar uma coisa Olha só No reino de Deus Tudo funciona assim Escuta bem Você acha A promessa Na palavra Acha o fato Na palavra Que você vai crer Antes de ver Lembra que a fé É convicção De um fato Que não Está vendo Você acha A palavra Depois você Crê a palavra Eu creio Essa palavra No mundo espiritual Já é uma realidade Depois você Confessa Tem que confessar Eu declaro Estou cheio De alegria Se é a depressão Que o diabo Está querendo pôr em você Você acha a promessa Jesus disse Em João 15 11 A minha alegria Eu vos dou Para que a vossa Seja completa Jesus já me deu alegria Eu creio Aí você confessa Eu estou cheio De alegria Porque não tem Uma alegria maior Do que a alegria Jesus É alegria Sobrenatural E eu tenho A própria alegria Dele A minha alegria Está completa Você confessa Pela fé Às vezes Crua e nua Porque você está Com vontade de chorar Nas emoções Mas no mundo espiritual Você já está Cheio de alegria E você declara Que você está Cheio de alegria Tá Agora O reino de Deus Tudo funciona assim Você acha a promessa Você crê a promessa No coração Você declara A promessa Mas ainda você tem Que fazer mais uma coisa O que que é Praticar a promessa Aí agora O que uma pessoa Alegre faz Ela ri Ela sorri Ela dança E você fala Aleluia Estou cheio de alegria Em nome de Jesus Pela fé O reino de Deus Funciona assim E eu vou te falar uma coisa Na medida que você fica rindo E fica alegrando Pela fé Crua e nua Muitas vezes Aquela alegria Toma conta de você E ela contagia os outros Então Tudo o que fazemos É pelo poder da fé E a fé Sempre funciona Assim O reino de Deus Funciona pela fé O reino de Deus Funciona pela fé Tudo é assim Você acha a promessa E você Então Começa Crê a promessa Você declara A promessa E você Pratica a promessa Você pratica Com as suas ações Agora Você chegou lá No Life Group E Tem bem poucas pessoas O que você vai fazer? A fé Você vai Declarar Pela fé Que Você já está vendo Muitas pessoas lá Que Que esse Life Group Vai ficar crescendo E multiplicando E você vai ficar Declarando Palavras de fé Está entendendo? Alguém Do Life Group Se abre Sobre algum problema Amém Você vai ter muito amor E muita compaixão Lembra que a nossa motivação É o amor Mas você agora Vai ter uma energia Sobrenatural da fé Para orar E ver aquele problema Resolvido Para orar E ver o problema resolvido Então Tudo é pela fé É com essa energia Sobrenatural Da fé Que nós fazemos O que nós fazemos Eu lembro É Quando eu comecei A pastorear A igreja Lá em Santarém Tinha cultos Que davam Um pouco mais Do que isso Às vezes dava Oito, nove Dez pessoas Mas eu lembro Um culto Logo no começo Quando eu comecei A pastorear Que deu Só duas pessoas Só duas pessoas E eu pensei Que ia chegar A mais pessoas Eu honestamente Pensei Que ia chegar A mais gente Eu pensei Que ia chegar Eu pensei Não Elas vão chegar Logo, logo Vão chegar Mas eu quero Começar Na hora Certa Então as únicas Duas pessoas Que estavam lá Além de mim Era irmão Egídio Que hoje Já está na glória Porque ele já era um senhor De uma certa idade E ele era um novo convertido Uma pessoa maravilhosa Você chegou a conhecer O irmão Egídio O pastor Eliel Ele é uma bênção Então ele era Um dos nossos primeiros Lá Muito bem E a minha irmã Ângela E os dois Estavam sentados Bem aqui Onde está o pastor Gil E o James Aí eu falei assim Irmão Egídio Nunca aprendeu A tocar bateria Assim Muito bom Mas ele pelo menos Segurava o ritmo Eu falei A bateria Ela ficava Bem aqui atrás Assim Eu falei assim Irmão Egídio Você pode pegar A bateria Por favor Ele subiu Para pegar a bateria Eu coloquei O microfone Não era microfone Sem fio Naquela época Eu acho que Eu nunca nem tinha visto O microfone sem fio Mas Eu coloquei O microfone No pedestal Peguei a guitarra E só a minha irmã Anja estava lá Eu estava ajeitando aqui E a Anja chegou Assim perto de mim Falou assim Ei B Vai começar agora Eu falei Vai Anja Porque já está Quase sete e meia Em ponto É sete e meia da noite E Eu quero que os irmãos Acostumem chegar Na hora certa Em outras palavras Vou começar Eles vão ver Que já começou E vão ficar com vergonha Que atrasaram E vão começar A chegar na hora certa Por quê? Porque naquela época As igrejas evangélicas Pelo menos Muitas Que eu conhecia A nossa mesmo Muitas vezes era assim Antes de eu começar A pastorear Começava muito atrasado Eles ficavam esperando Mais gente chegar Para depois começar E eu falei E eu falei Eu não aceito Esse tipo de coisa Não Começa na hora certa Aí Vai fazer Então Eu Eu falei Ela falou Não porque eu queria beber Uma água Aí eu falei Tudo bem Anja Você pode Você pode ir lá beber Uma água Mas nós vamos começar Na hora certa Ela falou Não tudo bem Ela saiu Para beber uma água Naquela época Não eram poltronas Nem cadeiras Nem aquelas cadeiras De plástico Depois já foi uma grande Revolução A cadeira de plástico Mas Naquela época Eram uns bancos E na realidade Bem no comecinho Da igreja Não era banco Até sem encosto Era só banco Assim mesmo E aí É Eu falei assim Eu olhei Para aqueles bancos vazios Mas Pelos olhos Da fé Estava lotado Como pelos olhos Da fé Fé tem que ser baseado Em que irmãos? Na palavra Eu já conheci a palavra Aí que está o segredo Muita gente tenta viver Pela fé E não é fé É só um desejo humano Eles não tem promessa Nenhuma baseado Na palavra Por isso que não funciona Não porque pela fé Eu orei Para ficar curado Não sei porque Deus não me curou Mas qual promessa Que estava baseada Você aplicou A fé verdadeira Fé não é só Ah Querer uma coisa Fé Fé É você Ter as promessas Eu já sabia Das promessas Qual promessa? Uma delas É Isaías 54 Que em Gálatas Capítulo 4 No Novo Testamento Fala que aplica Para nós Para a igreja E ele fala assim Olha Você transbordará Para a direita Para a esquerda Sua posteridade Possuirá as nações Olha só Eu já tinha muita fé Na palavra Então pelos olhos Da fé Eu vi aquilo lotado O Egídio Estava na bateria Anjos Estava lá fora Bebendo água Então os bancos Estavam no natural Totalmente vazio Mas eu estava Totalmente sério E sabendo Que eu estava Sério E eu sabia Que eu ia contar Essa história Essa história Que eu estou contando Agora para você Eu sabia Que eu ia contar Ao redor do mundo Aliás Eu já contei Na Mongólia Na China No Japão Na Indonésia No Mianmar No Vietnã Em Nepal Olha Em dezenas E dezenas De países Da África Da Ásia Das Américas Porque eu já sabia Que eu ia contar Por quê? Porque eu sabia Que a fé Ia funcionar Eu sabia Eu sabia Por isso que eu lembro Claramente Eu olhei E falei assim Pelos olhos da fé O vilotado Eu falei Eu vou pedir Essa grande multidão Para ficar em pé E nós vamos iniciar Cantando a música Então se verá Eu não sei Se tem alguns irmãos aqui Mais antigos Que lembram dessa música Então se verá Tem alguns dinossauros Em nosso meio Parabéns Os dinossauros Vão dominar a terra Aleluia Glória a Deus Amém Aleluia Então É E irmãos Culto após culto Que aqui está o segredo Uma vez que eu ensino Os princípios de fé E as pessoas começam A achar as promessas Elas falam E elas vão Aí mesmo assim Elas ficam desanimadas Depois Não funcionou Sabe por quê? A fé não é assim Que você faz uma vez Não A Bíblia fala Que é pela fé E a perseverança Que você toma posse Das promessas Hebreus 6.12 É pela fé Não só a fé Fé e perseverança Irmão Culto após culto Eu falava Essa grande multidão Eu pregava para a multidão Culto após culto Eu começava o culto Até quando já tínhamos outros Para dirigir louvor Eu já começava o culto assim Vamos ficar em pé Vamos iniciar esse culto Com uma palavra de oração Vou pedir a grande multidão Para ficar em pé Eu ficava falando para a multidão Multidão, 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 multidão Os irmãos acharam que eu Era Tinha Problemas mentais Eu não queria nem saber Eu sabia Que eu estava Declarando a palavra Amém Então seja qualquer área Da sua vida Você tem que perseverar Demorou Demorou mais do que eu achava Eu pensei que Dentro de alguns Umas semanas No máximo alguns meses A fé ia funcionar Irmãos Demorou talvez Mais do que um ano Mais do que um ano Um ano e poucos meses Para começar a vir Começou a ir Depois de uns dois anos Já tinha umas duzentas pessoas Já era uma das Não Depois de uns dois anos Duzentos talvez não Mas cento e cinquenta pessoas Depois de três anos Aí tinha mais do que duzentos Eu vou te falar uma coisa Nós já éramos uma das maiores igrejas Em Santarém E as pessoas Ah a fé funciona mesmo Eu falei Você não viu nada ainda Rapaz Você não sabe o que Eu já estou vendo Eu já estou vendo Milhares E eles Mais uma vez Achando que eu sou doido Hoje já tem Mais do que quarenta e cinco mil Mas eu já estou vendo Lá cento e vinte mil E aqui em São Paulo Eu estou vendo Centenas de milhares Duzentos mil Trezentos mil Quatrocentos mil Eu já estou vendo Em nome de Jesus Eu já estou vendo Eu já estou vendo Aleluia Até mais Nem falo para não Se canalizar você É Olha o que a palavra de Deus fala Em segunda Coríntios 4.13 E temos portanto O mesmo espírito de fé Como está escrito Crie Por isso Falei Nós cremos Também Por isso Também falamos Diga assim A fé Sempre fala É muito fácil Eu saber Se alguém está cheio De fé ou não É só passar uns Cinco Dez minutos Com aquela pessoa Porque O seu vocabulário Mostra Para mim Como é aquela pessoa Que a pessoa Que está cheia de fé Ela só fala Palavra de fé E ela tem base Na palavra Não é só otimismo Assim Tipo assim Pipoca Tipo espuma Que não tem conteúdo Não É palavra Ela conhece a palavra E ela é cheia da palavra Aí meu irmão Sai da frente Você está vendo Alguém que vai ter sucesso Em todas as áreas Da vida Dele Hebreus Capítulo 3 Versículo 1 Diz assim Olha Por isso Santos irmãos Vocês que são Participantes Da vocação celestial Considerem Atentamente O apóstolo E sumo Sacerdote Da nossa Confissão Jesus Agora Muita gente Já leu esse versículo E nunca viram A profundidade dele Olha o que a Bíblia fala Que Jesus É o apóstolo É o apóstolo E sumo Sacerdote Da nossa Confissão O que é isso? Vamos primeiro Falar do sumo Sacerdote Sumo Sacerdote O que ele faz? Ele representava O povo Para com Deus Quando você Declara Olha Ele é o sumo Sacerdote Da nossa Confissão Você vai Declarando As promessas Jesus Leva Lá para o pai Ele é o sumo Sacerdote Da sua Confissão Ele fala Pai A pessoa está Declarando Lá na terra Ela está Declarando A sua Palavra E eu estou Aqui Diante do seu Trono Para garantir Que o que ela Está declarando Vai acontecer Porque eu Represento ela Aqui no céu A Bíblia fala Que ele é o nosso Advogado Ele que Ele que Ele é o nosso É o sumo Sacerdote Da sua Confissão Agora se você Só confessar A besteira Jesus vai Ficar calado Não for nem Falar para o pai A besteira Que ele está Falando Senão vai Ficar ruim Para ele Aqui Então Mas quando Você vai Confessando Fé Aí Jesus Jesus É o sumo É o sumo Sacerdote Da sua Confissão Ele fala Pai Olha o que ele Está Falando E eu Estou Aqui Para garantir Que a Coisa Vai Funcionar Mas ele Não é Só o sumo Sacerdote Da sua Confissão Ele é O apóstolo Da sua Confissão O que Que essa Palavra Apóstolo Significa No grego Enviado Quando Você declara Uma palavra Não só Jesus Fala Para o pai E diz Olha É para a gente Garantir O que Ele está Falando Vai Acontecer Mas Jesus É o enviado Da sua Confissão Quando Você declara Uma coisa Você está Enviando O próprio Cristo Na situação Para resolver Aquela situação Ele é o apóstolo Da sua Confissão Ele é o enviado Da sua Confissão Isso é muito Profundo Esse versículo Sexto Princípio Revolucionário Quais São os Resultados Quando Fazemos O que Fazemos Quais São esses Resultados Irmãos É fenomenal Porque a palavra de Deus Garante Esses Resultados Por isso Você pode Como um Bulldog Agarrar Na coisa E falar Eu não Vou Largar Até que Eu veja Esses Resultados É salvação Eterna Na vida Das pessoas Que é o Mais importante É a Transformações Radicais De vidas Restauração De famílias Curas Libertações É uma Atmosfera De fé É uma Atmosfera De amor Que é gerado É uma Atmosfera De alegria E leveza Gente Eu tenho Eu tenho Visto Isso Vez Após Vez Que Quando Você Fica Fazendo Tudo Esses Primeiros Cinco Princípios Revolucionários Você Começa A ver Esses Resultados Aqui Você Começa Inclusive Na tela Mostra Mostra Que a tela Toda Aqui Para os Outros Está Dez Por favor Mostra Essa tela Toda Olha só Vamos Todo mundo Falar Em voz Alta Agora Em voz Alta Vamos Lá Quais São os Resultados Quando Nós Fazemos O que Fazemos Nós Praticamos Aqueles Primeiros Cinco Princípios Revolucionários Olha o Sexto Princípio Revolucionário O Sexto Princípio Revolucionário São os Resultados Que Nós Certamente Toda Vez Vai Colher Mais Cedo Mais Tarde Mas Vai Colher Esse Resultado Isso É um Fato Isso É Garantido Pela Pela Palavra de Deus Então Vamos lá Vamos Ver Os Resultados Quando Nós Praticamos Esses Princípios Revolucionários Vamos Ler Todo Mundo Em Voz Alta Juntos Vamos Lá Salvação Eterna Transformações Radicais Restauração De Famílias Curas Libertações Atmosfera De Fé Peraí Só um Pouquinho Seu Life Group Ele Fica Tão Cheio De Fé Sabe Você As Pessoas Começam A Falar Assim Eu Não vou Perder Esse Life Não Porque É Muito Gostoso É Muito Cheio De Fé Amém Diga Vamos De Novo Atmosfera Em Diante Vamos Lá Atmosfera De Fé Atmosfera De Amor Atmosfera De Alegria E Leveza Uau Dê Para Jesus Uma Forte Salva De Palmas E O Sétimo Princípio Revolucionário Porque É Importante Garantir Uma Atmosfera De Alegria Quando Fazemos O Que Fazemos Eu Quero Ainda Só Sublinhar Enfatizar Isso Aqui Gente É Interessante Que Um dos Segredos Principais Para o seu Life Club Ser um Sucesso É você Garantir Uma Atmosfera De Alegria Se ele Não Tiver Uma Atmosfera De Alegria Ele Não Está Passando O Teste O Life Group Tem Que Ter Uma Leveza Uma Alegria Contagiante Esse É um Dos Maiores Segredos Para um Life Group Dar Certo Estou lhe Dizendo Porque Isso É um Princípio Bíblico Isso É um Princípio Bíblico Escuta Bem Existe Uma Ligação Muito Forte Entre A Fé E A Alegria O apóstolo Paulo Entendia Isso A A Realidade Eu Já Falei Para Vocês Que Tudo Na Vida Cristã É Pela Fé Então Você Tem Que Sempre Estar Vigiando Como Vai Ser A Sua Fé Porém O Que A Bíblia Mostra É Que A Sua Alegria Pode Afetar Seu Nível De Fé Sabia Disso Se Se O Cristão Começar A Ficar Triste Isso Afeta O Nível De Fé Dele Por Isso Que Nós Como Líderes Sobre Outros Cristãos Devemos Vigiar O Nível De Alegria Porque Eu Quero Ajudar Meu Irmão Sempre Ter Um Nível De Fé E Se Ele Não Tiver O Nível De Alegria Alta Isso Pode Afetar Sua Fé Você Fala Que Base Na Bíblia Que Você Tem Para Isso Olha Esse Texto Assim Muito Profundo Em Segunda Coríntios Capítulo 1 Versículos 23 Até O Final Do Capítulo E O Primeiro Versículo Do Capítulo 2 Porque Não Tinha Divisão De Capítulos E Alguns Que Dividiram O Capítulo Dividiram Bem No Meio De Um Assunto Que Não Tinha Nada A ver Não Era Para Ter Dividido O Capítulo Naquele Momento Eu até Ouvi Falar Que Um Dos Caras Que Dividiu O Capítulo Porque Isso Veio Muito Depois Antes Não Tinha Não Era Dividido Em Capítulo E Versículo Era Uma Carta Que Foi Escrita O Outro Cara Que Veio Eu Ouvi Falar Que Um Dele Seriamente Estava Em cima De Um Cavalo Indo De Um lugar Para O outro Para Pregar Ele Dividindo Aqui Eu Acho Errou Lá Então Na Divisão Dos Capítulos Isso Feio Bem Depois O Que É Inspirado Pelo Espírito Santo É O Que Está Escrito Não A Divisão De Versículos E Capítulos Mas Olha Aqui Segunda Coríntios Capítulo 1 Versículo 23 Invoco a Deus Como Testemunha De Que Foi Afim De Poupá-los Que Não Voltei A Corinto Ele Falou Assim Olha Primeira Vez Que Eu Fui Eu Causei Muita Tristeza Porque Eu Tive Que Chamar Atenção De Vocês E Aí Eu Vi Que Quando Vocês Ficaram Triste O Nível De Fé De Vocês Caiu Isso Me Preocupou Mas Eu Tive Que Chamar Atenção De Vocês Então Por Isso Que Eu Não Voltei A Corinto Porque Eu Vi Que Se Eu Voltasse Agora Eu Não Ia Poder Passar A Mão Por Cima De Então Eu Falei Não Eu Vou Poupá-los Porque Eles Não Estão Prontos Para Essa Chamada De Atenção Porque Eles Vão Ficar Tristes E Vai Prejudicar A Fé Deles Em Deus Olha O que Ele Diz Não Que Tenhamos Domínio Sobre A Sua Fé Não É Porque A Gente Que Decide Se Vocês Vão Ter Muita Fé Ou Não Mas Nós Entendemos Que Cooperamos Com Vocês Para Que Tenham Alegria Pois É Pela Fé Que Vocês Permanecem Firmes Então Nós Cooperamos Para Que Vocês Sempre Tenham Muita Alegria Porque Essa Alegria Vai Ajudar Vocês Manter Um Nível De Fé E Através Da Fé Que Vocês Vão Permanecer Firmes Ele Fala Por Isso Resolvi Não Lhes Fazer Outra Visita Que Causasse Tristeza Eu Decidi Eu Não Vou Mais Lá Causar Tristeza Para Eles Então Eu Sabia Que Se Eu Fosse Agora Eu Teria Que Chamar Sua Atenção E Vocês Não Estão Prontos Para Isso Então Eu Nem Fui Porque Eu Não Queria Causar Tristeza Para Não Prejudicar Sua Fé Olha Só Que Coisa Profunda Isso É Muito Profundo Então É Muito Importante Você Vigiar O Nível De Fé Dentro Do Life Group Mas Como Vigiar O Nível De Fé Um Dos Segredos É Vigiar O Nível De Alegria O Nível De Alegria Por Isso Que Eu Termino Com Essa Frase Aqui Olha A Fé Bíblica Ela É Protegida Por Uma Atmosfera De Alegria Então Você Como Um Bom Líder De Life Group Fica Com Seu Dentro No Pulso Mantenha Um Nível De Alegria Lá Até Quando Né Pastor Eliel No Nosso Life Group Se Tiver Muito Pedido De Oração Bem Forte Que Ah O Fulano Está Morrendo E O ciclano Também Está Morrendo E A Coisa Eu Não Deixo Ficar Muito Triste Não Porque Se Ficar Muito Triste Então Volta Logo Jesus Me Mata Né Então O que Que A gente Faz Não Vai Nós Vamos Orar Deus Vai Faz Porque Sem fé É impossível A agradar A Deus Então Nós Temos Que Manter Um Nível De Fé De Alegria Vocês Recebem Isso Em nome Jesus Dê Para Jesus Uma Forte Forte Salva De Palmas Fique Em pé Por favor E declare Essas Palavras De Fé Diga Sim Obrigado Senhor Porque Nós Estamos Envolvidos No Projeto Mais Importante Do Universo Fazer Discípulos Das Nações Obrigado Que o Senhor Nos tem Dado Uma Energia Sobrenatural Através Da fé Viva Na Palavra Que tem Trazido Resultados Transformação De vidas Salvação Eterna Milagres Curas Certamente Muito Fruto Permanente E Nós Vamos Manter Uma Atmosfera De Muito Amor De Muita Fé E De Muita Alegria Porque Alegria Do Senhor É A Nossa Força Amém 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 Deus Abençoe Amém